Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez mais um unboxing de um smartphone bem barato. Esse aqui é bem legal, eu vi que ele parece bastante com o Galaxy S8 e vamos lá. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho e deixa o seu like já para fortalecer o vídeo. E vamos lá, esse aqui é M-Horse PUR-1, ou PUR-1, não sei, acho que é o One que vai falar, né. É um smartphone que parece bem legal, eu gostei quando eu vi ele. E ele é bem barato, ele custa R$300, o link dele vai estar na descrição, R$300, é bem barato. Vamos ver aqui atrás algumas especificações dele, ó. Ele tem aqui uma dual câmera, ele tem uma câmera frontal de 5 megapixels, 32 GB de mais ou menos, 3 GB de RAM, tipo, valeu, R$300, tá legal. Tem 4G, o display dele é aquela proporção de 8 por 9, então a tela já sabemos que é grande, 5.7, uma bateria de 4.380 mAh, leitor digital e Android 7.0. Então, vamos abrir esse smartphone aqui, eu fui taxado no valor de R$200 e vamos lá. Chegou pra mim em mais ou menos uns, acho que uns 30 dias. Esse aqui eu nem contei quantos dias chegou, mas acho que foi essa média aí ou menos, não passou disso. Vou tirar da caixa aqui, ó. Vamos ver aqui o que vem na caixa, veio lacradinho esse daqui, então eu gostei bastante. E vamos lá. Logo de cara aqui a gente já tem um smartphone, olha só. Já vou tirar do plástico aqui, ó. E a gente já volta pra ele aqui, tomara que ele seja com bateria. Aqui na caixa vem a chavinha, caixinha bem simples. Vem aqui o carregador. Vamos tirar do plástico isso aqui. Ó, vem um carregadorzinho, parece carregadorzinho da Samsung, mas eu gostei, ó. O carregadorzinho vem com o nome dele, então, legal. Não sei se é turbo esse carregador aqui, eu acho que não. Acho que não, não é turbo. Carregador, o cabo micro USB, não é o tipo C, ó lá, micro USB mesmo. E vem uma capinha. Vem a capinha, deixa eu ver se é em película. Vem a película também, ó, tá aqui dentro, ó. Gostei, vem a película de vidro. E vem uma capinha básica aqui de silicone. Legal, é legal vir capinha, galera. Tipo, todos os aparelhos que estão vindo capinha, eu gosto bastante disso. Tipo, se um aparelho vem com capinha, eu valorizo bem mais o aparelho. Pelo fato de você não ter que comprar, ainda mais que importa. Às vezes esquece de comprar uma capinha, não vem, então, é ruim. Então, se você comprar um aparelho desse aqui, você já vai vir com a capinha. Você não precisa correr atrás de capinha, taxar na internet, no mercado livre. Então, é bem legal. Aqui, ó, dual câmera, tudo que a gente leu ali atrás. Vou tirar esse plástico aqui. Ó, é dois, ele já vem meio que com uma película, ó, aplicada. Pode ver, ó, não sei se vocês conseguem ver bem aí, mas... Como se ele estivesse com outro, com outra película. Esse daqui é na cor azul, mas eu vi que tem cinza e... Tem cinza, preto, parece que tem dourado também. Olha só a traseira dele. Realmente bem bonito, ó. É um azul bem bonito. Parece um pouco o Galaxy S8, sim, a parte da frente. Só não tem bordas curvas. Acho que a lateral dele aqui é meio edge. Ele é bem grosso, mais grosso que o S8. Assim, fica um pouquinho mais pesado também. E, pô, aqui tem a câmera dupla, um flash aqui. O leitor de versão digital fica aqui atrás também. Aqui na frente é só a tela. Na parte de cima a gente tem entrada para fone de ouvido, com duas antenas. Na lateral, o slot para cartão SIM. Na parte de baixo, o microfone, carregador e alto-falante. E na outra lateral, power e volume. E vamos ligar ele aqui, então. Ele parece, não sei se isso aqui é um sensor, parece duas câmeras frontais aqui, engraçado. Não sei como é que é. Vamos ver se está com bateria. Estou apertando para ligar, não está ligando, não. Bom, acho que está sem bateria. Vou colocar para carregar e já volto aqui mostrar para vocês. Aí, pessoal, coloquei aqui para carregar. Já está carregando, já liguei ele. Coloquei o carregador original, está 4% aqui. Não é turbo mesmo, porque senão tinha carregado bem mais. Já liguei. A tela dele é bem legal, a proporção 18x9. Olha só que legal, é uma tela bem grande. Tem aqui a câmera frontal, gostei. Ele vem com Android 7.0 e é bem limpo. Apesar dele vir aqui, tipo, WhatsApp e YouTube instalado, eu já anotei. Ele vem com Facebook e tudo mais. Ele vem com alguns aplicativos já instalados. Vamos lá em configurações. Vamos lá ver a versão do Android mesmo. Se é o 7.1. Acho que é o 7.1, que eu puxei ali e já deu para... Ah, não. 7.0 mesmo. Não é o 1.1. Aqui, ó. Memória RAM, 3 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento. Usado é bem pouco, 405 MB. Então, o sistema dele deve ser, tipo, bem leve. É bem básico mesmo. Mas, mesmo assim, está valendo. Então, é basicamente esse smartphone, ó. Bem legalzinho. Você pode, acho que adicionar mais abas aqui, ó. Acho que se você baixar no aplicativo, ele vai criar. O layout dele aqui, a launcher que ele vem, é bem básica mesmo. Mas, dá para você baixar a nova launcher e acho que fica legal. Ele está no carregador aqui. Esse é o smartphone. Se vocês quiserem mais vídeos sobre ele, testando jogos, algumas coisas. Porque ele é um smartphone que custa 300 reais. A gente pode fazer um vídeo testando a bateria e instalando, tipo, muitos jogos. Enchendo a memória dele com jogos e ver se vale a pena. Porque, tipo, 300 reais e se rodar bastante jogos, eu acho que vale a pena. É um smartphone legalzinho. O link dele vai estar na descrição se você se interessar. Comenta o que vocês acharam dessa unboxing. Se não esquece de deixar seu like, comenta um aparelho que vocês querem ver aqui no canal. Esse daqui tem a tela bem legal. Gostei da tela dele. Parece a do Galaxy S8 mesmo. Estou com o Galaxy S8 aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês verem. Estou com o Galaxy S8 aqui, ó. Olha a tela que legal. Uma tela bem parecida, ó. Tipo, o tamanho, né? Porque, claro, que a qualidade do S8 é bem melhor. Mas, é meio que o mesmo estilo o smartphone. Ó, legalzinho. Gostei do aparelho. Por 300 reais, está valendo. Vou testar mais ele a fundo. Mais o link dele na descrição. Se vocês quiserem qualquer dúvida sobre ele, é só vocês comentarem que eu trago um vídeo aqui para vocês. Não esquece do seu like, comentem o que vocês acharam. E é isso aí, galera. Valeu!